E aí galera, estamos mais uma vez aqui neste feriadão, dia da Padroeira do Brasil e também dia das crianças, para preparar vocês que vão fazer o Enem 2019, que acontecerá daqui 22 dias. É isso mesmo, mas calma, vamos focar na aula de hoje, que está muito massa. Nesse primeiro bloco você confere a estrutura da redação, abordando alguns temas da atualidade, e para finalizar, aula de matemática com o professor Vinícius. Doiás, bem no Enem, só está começando, fica agora com o professor Paulinho Curirim, de redação. Fala meu vencedor e minha vencedora, eu sou o professor Paulinho Curirim, professor de redação, e vou passar para vocês todas as dicas técnicas que com certeza farão diferença na sua aprovação. Eu acredito muito em você, então toma posse disso, de que você é uma máquina de vitória. Fala amém aí, deixa eu ver. Aí sim, hein? Para começar, nós vamos falar rapidamente de estrutura. É impossível querer trabalhar tema com você sem brevemente discutir ali, aqueles aspectos gerais de uma redação, nota máxima, nota mil. E como aspecto geral, nós temos que ter condição aí, mentalizar o princípio de introdução, desenvolvimentos, né? Porque é um, dois ou três, depende daquilo que você tem acostumado, né? A trabalhar aí, durante a sua abordagem, durante as aulas. Alguns preferem quatro parágrafos, outros cinco. E a conclusão, quando nós falamos de macroestrutura, trabalhamos diretamente com a parte de estética. Estética é importante? Com certeza. Na vida, estética é importante. Na representação social, na redação não seria diferente. E o corretor tem uma velocidade muito rápida na correção. Então, essa aparência macro, a redação como um todo, é importante. Tente analisar isso. Representação macroestrutural. Como você inicia e como você termina, preferencialmente, com as 30 linhas. Eu até costumo dizer o seguinte, o mínimo aí, nessa quantidade de linhas, seria de 28, tá? Porque o corretor ama a possibilidade de ler bastante e notar que você conhece do assunto. Partindo já para o princípio, rapidamente, de introdução, eu gostaria que você pensasse que a introdução é um trailer. É isso mesmo. Um trailer de um filme. Por quê? É ali que você vai pontuar tudo o que vai acontecer. Aquela representação de citação. Eu não sei se você já teve a oportunidade de analisar outras redações, notas altíssimas, ou pelo menos aquela redação nota mil. Mas, normalmente, ela começa com alusão histórica, alguma citação. Porque isso tira você da zona de conforto e, automaticamente, também, do senso comum. Te coloca como alguém imponente no assunto. Então, tente começar com aquela alusão histórica, depois lançar o tema e mostrar os fatores que motivam o tema. Tudo na introdução. Isso é muito importante. O seu corretor vai ter apropriação de tudo que ele precisa saber. Que você tem conhecimento interdisciplinar, afinal, você usou o quê? Citação para iniciar. Que você colocou o tema. Ou seja, você não fugiu da parte do assunto, do eixo temático. E, quando você faz os fatores que motivam o tema, você consegue abordar a perspectiva dos seus argumentos. Vamos supor, inclusive, futuramente, nós trabalharemos esse tema aqui, rapidamente, que o tema envolva algo do meio ambiente. E aí, você faz uma introdução elaborada, né, sobre o aspecto do descarte de lixo. Você já começa falando sobre isso, sobre a representação do descarte de lixo, sobre a sustentabilidade, algo nesse sentido. E, depois, joga os fatores que motivam isso. Falando que acontece por meio do consumo e, também, do capitalismo exacerbado. Quando você faz isso na introdução, você já destinou os próximos parágrafos de argumento, né, que vai ser o consumo e esse capitalismo. Então, tudo isso deixa acontecer aí, naturalmente, na sua introdução. Quase virou uma música, hein? Presta atenção. E no desenvolvimento? Importantíssimo. Você vai começar com um argumento positivo? E aí, no terceiro parágrafo, você vai trabalhar um negativo para fazer duas perspectivas? Ou não? Você é aquele que gosta de trabalhar causa e consequência. Enfim, a forma que você deseja aí trabalhar esse princípio, a forma que você desejar, a forma que você quiser, é imprescindível, desde que ela tenha uma noção microestrutural. Se antes nós falamos como um todo de macroestrutura, agora nós falamos em microestrutura para trabalhar o princípio de... Se eu começo falando da causa, eu vou ter que mostrar o que é a consequência disso no fim desse parágrafo de desenvolvimento. Então, tome muito cuidado para ter amarração entre os períodos, entre as partes do parágrafo. Isso aí gera coesão. E a argumentação, com certeza, é imprescindível para haver aí esse princípio de coesão, tá? De coerência, bem amarradinho, bem bonitinho, seu corretor ter prazer em estar lendo a sua redação. Não se esqueça que dentro desses argumentos, é preferível que você trabalhe aquelas representações, aqueles princípios problemáticos. Por quê? Na intervenção, você vai ter que discutir, você vai ter que resolver tudo isso. E ó, deixa eu te contar um segredo. No YouTube, do Goiás Bem, no Enem, tem tudo isso muito bem detalhado, tá? Então você, além de pegar essa aula aqui, esteja também contribuindo aí a sua aprovação. Também essas redes sociais, também esses vídeos no YouTube aí, porque eu tenho certeza que esse ano é o último ano que você vai fazer Enem. Porque você vai ser aprovado, tá? Toma posse. E na conclusão, que a última parte que a gente tem que trabalhar antes de falar dos temas, é onde você faz aquele negócio da intervenção, né? Quem deve fazer alguma coisa pra resolver? Quem deve fazer? É o governo? São as ONGs, a mídia, o próprio indivíduo, né? É a sociedade, a educação. Quem deve fazer? O que deve ser feito, né? Quais são as ações a serem atribuídas? É campanha? Projeto? Cartilhas? Ah, difundir em horário nobre. Não sei. O que deve ser feito? Como deve ser feito? O modo? O modo que isso deve acontecer? Como? Como que... Ah, deve ser feito por verbas destinadas. Deve ser feito por abertura de concurso. Deve ser feito por representação de matriz curricular modificada. Enfim, trabalhe o modo. E o que você pretende com tudo isso? Que é o porquê. É o efeito, tá? Ah, e sabendo de tudo isso, eu vou falar os temas que eu acredito e o Lindomar depois vai falar o que ele acredita também. Deixar aqui cinco possibilidades, porque só uma e a judiação com o professor Curirim, né? E melhor do que decorar ou simplesmente ter uma crença em temas, é aprender a fazer a redação sobre qualquer tema. Mas para começar, um tema de bastante relevância é a importância de se discutir sobre as doenças mentais. A Organização Mundial da Saúde pontuou algumas coisas referentes a esse tema. Por exemplo, que o Brasil é o país com maior índice de ansiedade entre as pessoas. De automedicação, inclusive, em relação a essas doenças mentais. Além disso, é lógico que o Enem não vai colocar de forma direta, mas você pode trabalhar isso como uma consequência das doenças mentais, o suicídio. Por que isso? A representação de consequência dentro de um parágrafo com grande efeito é bom para poder trazer uma persuasão entre o corretor e o candidato. Então, não será uma temática provavelmente direta, mas pode trazer como uma consequência. Então, esteja atento às representações de espectro autista, está sendo bastante falado, essa representação de ansiedade, entre outras representações. Beleza? É imprescindível pontuar alusões históricas. Então, se você tiver como trabalhar isso, é extremamente interessante. Citação, o homem nasce livre, mas por toda parte se encontra acorrentado. Aí, essas correntes nos quais eu acabei de dizer aqui, seriam correntes que as pessoas que têm essa dificuldade de discutir as doenças mentais, passam. São esses aprisionamentos. Um segundo tema são os efeitos da violência urbana no Brasil. A gente está tendo problemas recorrentes, por exemplo, no Rio de Janeiro, não é verdade? Você pode valorizar a segurança pública quando cai esse tema, você pode valorizar a segurança pública. Pode falar que a educação é a arma para modificar todo esse problema. Quem falou isso aí, inclusive, foi o nosso revolucionário Nelson Mandela. Então, você pode jogar a educação e esteja atribuindo esse tema ao seu conhecimento. O aumento da violência, alguma coisa dos desafios da segurança pública é importante. Além disso, os problemas ambientais em questão no Brasil, que anteriormente eu havia mencionado. Problemas ambientais, não pelas queimadas de agora, mas algo sobre Brumadinho, algo sobre Mariana. Você até pode usar como citação o que está acontecendo na atualidade. Pode usar projetos de lei. Por exemplo, tem algo bem novo aí na representação do Senado, que é o ecocídio. Pesquise um pouco sobre isso, é interessante. Pode ser que venha a ser esse tema, porque a última vez que cobrou a tema de meio ambiente foi em 2009. Pegue a perspectiva do meio ambiente e trabalhe a seu favor. Se for usar a alusão histórica, os povos egípcios, com toda a representação de gostar da natureza, entre outras coisas, é imprescindível para trabalhar esse tema. Um outro tema que trouxe bastante relevância para o Brasil foi justamente o protagonismo juvenil. Nós tivemos aquela ideia de que o Brasil deve ser representado como uma pátria amada. Nas eleições, nós trouxemos muito isso como característica própria. E o jovem na cidadania, ele tem um voto muito preciso. Ele tem uma representação de vanguarda. Então é muito interessante vocês entenderem esse tipo temático. Pela representação que o Brasil passa hoje. Aquele amor à pátria. Aquela busca por referenciais diferenciados do passado. Não, nós não aceitamos mais problemas com a minoria. Nós não aceitamos mais intolerância. Essa representação juvenil tem sido cada vez mais ativa. E esse protagonismo pode ser cobrado na sua prova. Esse tema, inclusive, já foi semelhantemente trabalhado em edições passadas do Enem. E por último, em todas essas apostas minhas, a importância e os desafios da educação brasileira. Algum tempo atrás, não tinham esses aspectos de veiculação trabalhados de forma tão frequente para a aprovação de um aluno, para a entrada dele na universidade. Nunca foi tão falado da educação quanto agora. Falado. Porque nem sempre as referências de verbas, entre outras coisas, são destinadas. Só tomem bastante cuidado na hora de falar isso na sua redação. Por quê? Não se esqueça. Nós estamos trabalhando com o princípio educacional e não pode falar, entre aspas, mal dessa representação. Mas pode ser trabalhada a estrutura do sistema educacional. Pode ser trabalhada a evasão escolar. Por que não? A escola digital. O novo modelo de escola contemporânea. Entre outras coisas, a levar em consideração, por exemplo, alguns casos problemáticos de violência dentro da escola. Principalmente no que se refere à escola pública. Surgindo todas essas possibilidades, os desafios da educação no Brasil, os desafios da educação brasileira, com certeza, é referência no aspecto temático e pode sim ser cobrado. Tudo isso aí tem que estar com certeza na sua cabeça aí, bem elaborado, bem trabalhado, para que você consiga tirar uma nota máxima. Esse é o meu desejo. E eu costumo falar o seguinte, eu não sei quantas pessoas vão estar torcendo por você no dia do Enem. Mas eu vou estar com certeza e eu tenho certeza que você será um aprovado e uma aprovada. Agora eu queria saber o seguinte, e você, Lindomar, qual é a sua aposta dessas que eu falei para a representação temática no Enem? Valeu, Curini, pela aula. Então, desses temas que você abordou, acredito que o Enem pode cobrar algo relacionado com a importância de discutir sobre as doenças mentais, uma vez que a depressão tem atingido, infelizmente, muitos adolescentes e jovens na atualidade. Bom, esse é meu palpite. Leia sobre todos os temas que o professor mencionou, além de outros, beleza? Vamos para o intervalo, na volta tem aulas de matemática. Não sai daí!